O poderosíssimo dragão de Komodo, aquele que tem uma mordida mortal, pois em sua saliva existem bactérias extremamente perigosas, e ao te morder, injeta essas bactérias que percorrem o seu sistema sanguíneo, entram pra sua carne, degradam e digerem o seu músculo e você morre só no esqueleto. Não, pior, na verdade esse animal é peçonhento, pois foi descoberto na sua boca glândulas de peçonha, e quando ele te morde, funciona como se fosse o veneno de uma jararaca e depois ele vai atrás da presa, espera e pá, devora a presa que foi envenenada. Caramba hein, eu sei que você já ouviu isso, inclusive já deve ter lido isso em vários lugares. Ah, mas um influencer tal falou isso, um influencer tal falou aquilo, cara, eles não são herpetólogos, então vai com calma, porque não é bem assim que funciona, e de cara eu já posso dizer que ele tem sim uma mordida bastante poderosa, mas está relacionado a própria mecânica da mordida e a força da mordida. Então, vem comigo que eu vou te explicar melhor. Olha, eu sei que na Discovery, eu sei que muitos, muitos influencers falam, cara, mas tem que ver que vários desses influencers, assim, ou estão fazendo biologia ou nem são biólogos, às vezes são jornalistas e você tá indo na deles. e Discovery então, cara, ela passa alienígena do passado, então vai com calma aí que eu vou te explicar melhor sobre o dragão de Komodo. É fato que é um animal extremamente poderoso, você desmaiaria de medo de encontrar um bicho de quase 3 metros de comprimento que pode chegar a 160 quilos, com garras poderosas e mandíbula extremamente poderosa. A crítica que eu ouço pra falar do dragão de Komodo é que ele possui muita cinética no seu crânio, na sua mordida, e que não é igual a de um crocodilo. Claro, nem dos dinossauros eram, os crocodilos são extremamente poderosos, cara, em termos de mordida, mas o dragão de Komodo também tem uma mordida muito poderosa, e não necessariamente está associada a ação bacteriológica nem da peçonha, e eu vou te explicar aqui o porquê. Trata-se de um seguinte, ele tem uma salivação muito grande na hora de se alimentar, ele começa a salivar, e você também, eu acho que quando chega na hora do almoço, você também começa a salivar. E é óbvio que existem na sua saliva composições, como por exemplo, o fato da saliva servir pra lubrificar o alimento. O dragão de Komodo é a mesma coisa, ele começa a salivar e isso vai ajudar ele na deglutição do alimento, e o lance de ter carne estragada nos dentes e bactérias super poderosas na sua boca, cara, fique você sabendo que o dragão de Komodo passa entre 10 a 15 minutos limpando a boca, pois é, e não tem mais bactérias do que um leão, aliás, é capaz do leão ter uma boca mais suja do que o dragão de Komodo. Komodo. Ele tem a quantidade de bactérias em sua boca exatamente igual a qualquer carnívoro. Pois é, agora, ele possui dentes super poderosos, você não consegue ver esses dentes porque eles ficam ali envoltos numa gengiva. Eu sei que foi descoberto glândulas de toxina na sua boca, mas peraí, entre ter glândulas de toxina na sua boca é questionável se são toxinas, bom, se a função dela ser toxina ou não. É uma coisa muito diferente de ser um animal peçonhento. Veja, na sua própria boca você tem enzimas, como a própria amilase salivar, você também possui enzimas que impedem que bactérias se proliferem. Os dragões de Komodo também, e não só ele. Outros lagartos também possuem. Inclusive, a gente tem aí esse clado muito doido, que é um clado fictício, mas que está sendo estudado, que é o toxicofera, onde você tenta juntar ali serpentes, iguanas e outros lagartos que possuem, em sua boca, glândulas. Essas glândulas possuem enzimas que não necessariamente são, assim, toxinas, mas que poderiam ter evoluído para toxinas e chegado ao seu auge nas serpentes. Até porque, se você parar pra analisar, quando você pega uma jararaca, a enzima das bótopes são basicamente proteases, ou seja, ajudam na digestão. É, ela precisa, praticamente, injetar a peçonha pra poder digerir. É como se você, de alguma maneira, tivesse que pegar as suas enzimas digestórias e injetar na sua comida, pra depois você engolir. Por isso que, quando você começa a fazer alimentação forçada nas serpentes, sem que ela injete a peçonha, ela vai ficando mal do estômago, pode ter problemas e, inclusive, ir a óbito. Ou seja, existe uma especulação grande sobre toxinas encontradas na boca do dragão de Komodo, e se realmente elas teriam uma função de funcionar como fazer com que o outro animal morra por conta de uma ação tóxica. Olha, é fato que as enzimas encontradas dentro dessas glândulas da mandíbula, né, dos dragões de Komodo, elas se assemelham aí àquilo que algumas serpentes possuem, como, por exemplo, a glândula de Dovernoir, nas opistógrafas. Vai causar ali uma leve queda de pressão, vai causar ali um fator de coagulopatia, pode ser uma questão de uma ação hemorrágica, ou seja, o sangue flui com mais facilidade, mas isso teria que estar relacionado a um dente capaz de inocular uma peçonha. Veja, muitas das serpentes possuem glândula de Dovernoir, e a gente nem fala que elas são peçonhentas, porque elas são incapazes de entregar essa peçonha. Quando você pega, por exemplo, uma cobra d'água, a Helicopes carinicaldas, ela não tem um dente capaz de te injetar uma peçonha, ela não tem nem a ranhura no dente, mas ela possui a glândula de Dovernoir, e se ela ficar te morrendo por muito tempo, ela pode até te entregar uma peçonha que vai te causar um sintoma muito leve, parecido com outras serpentes, tipo uma jararaca, mas muito leve, vai dar um inchaço, vai ficar sangrando um pouquinho, uma coisa muito pouca, muito pouca, e isso tudo é contestado sobre o método de predação do dragão de Komodo. A verdade é que ele possui dentes extremamente poderosos, e que, tipo, a presa não precisa de receber uma carga de peçonha pra morrer, ela simplesmente vai morrer pelo dilaceramento da carne. Ele é capaz de morder, e com os seus dentes super poderosos, dilacerar. Ele pode até não ser, não ter uma mordida que segura uma presa muito grande, como um crocodilo, mas ele tem uma mordida que é suficiente pra ela por si só não depender de bactéria, nem de toxina nenhuma, para fazer com que a presa morra por hemorragia, por sangramento ou por uma dilaceração, causando aí sim a própria queda de pressão e o choque, que é justamente por conta da hemorragia, do dilaceramento da carne da presa. Então, assim, todas essas especulações que falaram, ah, porque a superbactéria, ah, porque ele injeta uma peçonhenta, não é bem assim. Não é bem assim que a banda toca. Na verdade, o lagarto que a gente pode realmente considerar peçonhento seria o zelodermas, o monstro gila. Agora, o restante, por exemplo, do grupo toxicofera, não. Tem vários lagartos que possuem o que a gente chamaria de toxina, mas que, muito provavelmente, está relacionado à própria digestão do animal. E outra coisa, é muito mito em cima do dragão de Komodo, é claro, ele mete medo, é um animal que vai desenterrar mortos pra se alimentar, ele consegue se alimentar de carniça, né, quer dizer, não tão podre, porque ele também pode acabar se contaminando. É um animal que depois ele regurgita pelos chifres e cascos que ele não consegue digerir, um muco fedorento, e é óbvio que ele vai causar um espanto muito grande. Mas, sobre essa perspectiva que a galera está falando por aí, de que, ah, porque ele ataca é injetando peçonha nas suas presas. Não, porque ele ataca é com a superbactéria. Isso aí não é assim, não, tá? Isso aí está errado, isso tudo ainda está em discussão dentro da academia, e, veja, é preciso que você entenda quem são os especialistas da área. Você não pode ficar preso pessoas que não são da... Veja, eu, por exemplo, sou repetólogo, não sou a melhor pessoa pra falar de botânica. Então, toma cuidado com o Discovery, toma cuidado com as influencers que andam, assim, falando coisas que apenas a título de curiosidade, sem o conhecimento mais aprofundado. Então, olha, pra finalizar, Dragão de Komodo é um lagarto super poderoso, tem garras mortais, tem dentes mortais, e que mata a sua presa diretamente, sem esse papo de ficar mordendo e depois ficar correndo atrás, isso já foi questionado há muito tempo, e a gente ainda tem muito a aprender sobre ele, e também sobre as toxinas que eles carregam, mas que ele não precisa, nem de toxina, nem de bactéria nenhuma, pra pegar as suas presas.